time se liga treino raiz são cinco da tarde a previsão é a chuva total acabei de chegar no quilômetro 48 da bandeirantes romeiros o esquema we trust old school vai ter barulho de vento vai ter tudo que você possa imaginar mas o foco é a diversão quando você não consegue tá indo direto em cartódromo treinar quando a vida você trabalha muito e se diverte pouco o pouco tempo que sobra você deve dedicar a diversão eu faz tempo que eu não faço faz muito tempo que eu não venho para cá e eu tô ficando mal de andar de moto velho então precisamos precisamos então vamo comigo jogada é total uma van e é nozes vamo aí brrr youtubers brrr brrr mil brrr 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá caótico, Tio. Essa porra dessa ventania, mas não chove, velho. Pô, chove ou venta, né, irmão? Tio, 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 tio. Tio, 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 t Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é hora. Mas só para registrar que eu vi. Vamos lá. Vamos lá.